Vamos começar a mostrar as profanidades com o Valdívia? A gente tem o do Valdívia separado. Mas o Valdívia é tão baixo que o Valdívia tuita que eu não vou ler, tá? Porque eu acho que quem tá na rádio não merece ouvir isso. Mas vamos colocar pra quem tá acompanhando por imagem o tweet do Valdívia na tela. Ele se diria... Bom, primeiro dá pra ler. Parece que vai ter que trocar as manchetes amanhã. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso tá aí, listo. Agora, próximo. Arroba Milton Neves. Não pense que esqueci você. Só estava esperando que acabasse o jogo. Agora não vou ler o que ele fala. Porque realmente é de uma categoria absurda. E ele fala que pra lembrar, quem vai disputar a final... Aí ele continua ali, né? É o último campeão da... Ah, não. Agora ele atacando a imprensa, tá? Puta que pariu. Era imprensa. De novo. Tomo no. Tem um que deve estar xingando até o cachorro. O talo diga-se de passagem. Fazendo uma crítica aí ao Neto. Meu amigo Neto. Fica na tua aí, Valdívia. Eu sou mais bravo do Neto. Só pra lembrar, aí quem vai disputar o final é o último campeão da Copa Libertadores. O Valdívia é maravilhoso. Ele continua atuando como um palmeirense, fora do Palmeiras, falando um monte. Mas agora, o primeiro jornalista citado pelo Valdívia, né? O Milton Neves, acaba sendo citado pelo Marcos também. Não sei exatamente. Imagino que o Milton... Ah, foi engraçado. Não, não. Tá engraçado. Tá engraçado. Tá engraçado. Tá engraçado. Porque o Milton é torcedor do Atlético. Tá engraçado. É isso. E deve ter falado bastante nessas últimas semanas aí, né? O Milton deve estar adorando. Deve estar falando. É, tá adorando. Esse tem o do Milton? Tem, tem. A gente tá separando. O Marcos postou uma foto de um procura-se aí. Ele tá procurando um certo jornalista. Enquanto isso, enquanto a gente separa a foto, dá aquela moral pra quem tá participando. Mas todo mundo falou o normal, gente. O favorito não era o Palmeiras, gente. Exatamente, pô. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei porque o Sr. Silvio do Palmeiras tá brava. Sabe o que eu entendo? Os caras xingando. É o Atlético, jogando no Mineirão, com um time melhor, jogando futebol melhor. O Atlético tinha tudo pra passar. Não passou por incompetência. Sabe o que é um negócio? Os caras, sabe a parada? O torcedor, ele quer o programa após o jogo. Eu entendo quando o Pedro falou isso. Então, aqui é um abraço ao torcedor palmeirense. Ele quer comemorar. Hoje é dia que passou pra final. Ele tá nem aí pro nosso papo que, pô, não encaixou. Será que vai ser bom com o Flamengo? Ele quer que a gente morra. Então, ó. Parabéns ao Palmeiras. Absolutamente classificado a final. É que a gente faz a nossa resenha aqui pensando um pouco pra frente. A gente já tá avaliando o nosso próximo programa. O que a gente vai falar? O que vai acontecer? Quais vão ser os debates? E eu acho que se o Palmeiras não melhorar ou não corrigir os erros que tem, e se cegar o sol, tapar o sol com uma peneira e falar, ah, tô na final, dane-se todos, pode sim tomar um passeio numa final de Libertadores. Então, o respeito que a gente tem pelo Abel, a gente, eu incluo aqui todos, acho. Pegar o Flamengo, pode sim. Ele tem que também ter pelo adversário, pelo futebol e encarar. Eu acho que é uma final de um jogo só. Pode ir pra qualquer lado. Pode ir pra qualquer lado. Qualquer coisa. Não vejo... Ó, se passar o Barcelona de Guayaquil... Não vai passar. Eu, Banco, duvido. Pode twittar onde quiser. Tá bom, tá bom. Não vai nunca passar o Barcelona. Claro que o Flamengo é favorito. Mas se passar o Barcelona de Guayaquil, não dá pra assinar que o Palmeiras será campeão. O melhor jogo que eu vi do ano... Tem que devagar. É final, é final de Libertadores. Hoje o Xerife ganhou do Real Madrid, dentro de Madrid. O Xerife tira as pós, Fedor. Quebrou as bancas hoje em Vampo. 2x1 o Xerife. A gente vai fazer que é um jogo só. O Xerife vai ficar atrás do Real Madrid no grupo. A vida inteira. Mas é um jogo só. O Flávio, você tá falando de um jogo só. A gente viu a final da Supercopa do Brasil. Jogão. E o Palmeiras jogou, perdeu gol demais contra o... Vão jogaço. E o Flamengo deu muita chance pro Barcelona no jogo. Exatamente. E a duas semanas aqui atrás foi atropelado pelo misto do Flamengo. Ou não? É verdade. O Flamengo, se a gente olha um pouquinho mais cima, o Flamengo tá voando. Mas é um jogo. A verdade é que o Palmeiras jogou duas vezes com o Atlético, que era favorito. Não perdeu na Manasulha. E empatou as duas. Não perdeu na Manasulha. Em competência do Galo. Não conseguiu superar. O Abel não trabalhou bem. Em competência do Atlético. Não tem dúvida. Eu duvido. Quando perdeu no Brasileiro, foi pro Patrick de Paulo, foi expulso. Aquela palhaçada. Depois até a CBF pediu de gol. É verdade. Não, e assim, é o palmeirense que eu acho mais coerente. Pô, eu sou São Paulino Rocha. Vocês sabem disso. São Paulo joga mal. Eu quero que o São Paulo se expande. Eu não vou ficar aqui defendendo que não interesse e tal, porque ganhou. Critiquei muitas vezes o Crespo justamente porque eu me alinho com o discurso do Nilson. Acho que com o que o Flávio pensa também. Com o Vamp, com o Asmar. Que o futebol, o dinheiro no futebol não tá na minha mão. Ele tá na mão dos jogadores, das equipes. Eu gosto de ver futebol bonito. Pra jogar futebol pra ganhar, então isso fica pro jogador, cara. Eu gosto de assistir futebol. Se o jogo não é bonito, eu vou trocar de canal, vou ver outra coisa. Então são essas as nossas críticas.